Conversamos de forma exclusiva com o Júnior Sornosa, meio de campo equatoriano, já tem nove assistências na temporada, um bate-papo muito legal, que vai ao ar em toda a programação da Jovem Pan, mas aqui no Camisa 10, vamos trazer um trechinho desse bate-papo muito legal, ele fala sobre... Um spoiler. Um spoiler, não é? Um teaser, né? Um teaser. É que tá na época de Vingadores, o spoiler tá ganhando notoriedade, mas é um teaserzinho, e ele fala sobre a questão de bater falta, os ídolos dele, vamos acompanhar aqui no Camisa 10. Ô Sornosa, e agora eu gostaria de abordar a questão da bola parada, né? Você vem se especializando na bola parada. Desde novinho, desde criança, você treina bastante esse fundamento, ou ele surgiu naturalmente, ou alguma pessoa em algum momento falou pra você treinar, te deu essa dica? Como que você desenvolveu essa habilidade, tanto pra dar assistências na bola parada, como também pra bater pro gol, as faltas, ou mesmo com bola rolando também? Quando eu virei jogador profissional, depois do treino eu sempre ficava treinando, ficava profissionando falta, e desde aí comecei. Penso eu que minha bola é muito boa, a gente tá aproveitando muito também isso, e vamos continuar trabalhando pra ajudar a tua equipe. Quais são os jogadores que te inspiram nesse fundamento, né? Que você gosta, que você achava que eram ótimos batedores de falta? Recentemente o Messi, da Liga dos Campeões, fez um gol de falta no Alisson, né? Que é um dos principais goleiros do mundo. Quais jogadores que te inspiram nessa hora de bater falta, ou que te inspiraram lá atrás? Eu sempre vi vídeos do Ronaldinho Gaúcho, Henrique Elme, e espero algum dia poder bater como ele e fazer muito gosto. O Corinthians tem ótimos batedores, também teve, né? Ótimos batedores tem agora você, mas no passado, o Marcelinho Carioca, o Neto, o Rivelino, o Zenon, ótimos batedores. Você já viu, assistiu vídeos de alguns desses batedores que fizeram muito sucesso no Corinthians? Assisti, assisti, o Marcelinho assistiu muito vídeo, espero em algum momento fazer um gol de falta e poder comemorar pra estar muito feliz. Você já chegou a conversar com o Marcelinho Carioca alguma vez, ou não teve a oportunidade ainda? Ainda não, mas seria um prazer pra mim poder falar com ele, conversar com a experiência que ele teve aqui, e que me ensina a bater falta também. E você tá ansioso pelo primeiro gol, né? Você já passou tirando tinta da trave, quase que marcou pelo Corinthians, marcou até em pênalti, né? Na disputa com o Santos, mas com a bola rolando ainda não marcou o gol, né? Tá ansioso, você acha que tá perto de acontecer? Estou muito ansioso, sabe? Estou tipo... quando um garoto quer um brinquedo, sabe? Estou assim mesmo, mas tenho que ter muita tranquilidade pra na hora certa eu sei que vai sair. Ah, então, um bom trecho desse bate-papo com o Sornoso, ele é um pouco tímido, mas é um cara bem legal, né? Conversou, atendeu muito bem a reportagem da Jovem Pan, então fique ligado em toda a programação da Jovem Pan. Ele disse que se inspira em Ronaldinho Gaúcho pra bater falta, né? Henrique Helme, e também citou o Marcelinho Carioca. Tá bem de referência ali o Sornoso, hein, Daniel Leandro? Ah, todo mundo, todos grandes batedores de falta.